Vamos adorar a Deus, igreja! Fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Porque a adoração Vai abrir os céus Em seu favor O milagre acontecer Deus não resiste Ao coração adorador Quem adora Em meio às prisões Um dia verá As cadeias subirem A adoração também move A mão de Deus Quem adora Em meio à multidão Chama a atenção De Deus para si Eu quero ser achado Achado por ti Eu quero ser achado Achado por ti Seja adorado Seja adorado Seja adorado Aqui Seja adorado Seja adorado Seja adorado Adore com a sua alma Quem adora Na hora da dor Onde haverá O milagre acontecer Deus não resiste Ao coração adorado Ao coração adorado Quem adora Quem adora Em meio à multidão Chama a atenção Chama a atenção De Deus para si Eu quero ser achado Eu quero ser achado Achado por ti Seja adorado Seja adorado Seja adorado Seja adorado Seja adorado Seja adorado Que adorado Eu quero ser achado Achado por ti Eu quero ser achado Achado por ti Achado por ti Eu quero ser achado Achado por ti Seja morado Seja morado Seja morado Aqui, Senhor Seja morado Seja morado Seja morado Aqui, Senhor Seja morado 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 Seja morado